E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Bom, assim, mas amanhã, né? Porque hoje é o primeiro dia de aula, então eu não sei se eu tô muito bem, mas o vídeo é que segue. Bom, hoje o vídeo vai ser vlog, primeiro dia de aula. Eu vi que tem muita gente fazendo esse tipo de vídeo, então eu decidi fazer, já que minha aula também está hoje. Bom, eu tô aqui com esse negócio da nível que eu tava usando. Pintei minhas unhas ontem de preto, bem dark. Tô usando essa pulseira. Ai, não posso mostrar. Será que pode? Não sei. Bom, eu vejo muita gente que, tipo, fica doida pras férias. Ai, quando entra em férias, já fica doida pra voltar pras aulas. Eu não sou esse tipo de pessoa, por mim. Eu, opa, tudo bom. Por mim, eu ficaria sem aula. Pra resto da minha vida, eu ficaria super de boa. E não vai ser, tipo, tão ruim, porque a maioria das pessoas que vão estar lá, eu já conheço, que são da minha antiga escola. Então, eu já parquei de encontrar minhas amigas e tal. A última aula começa uma hora e termina cinco e meia, acho que é, assim, de que estudar tarde. Bom, eu estou estudando à tarde. E é isso, então vamos lá. Qual dos seus preferentes? Estudar de manhã ou estudar à tarde? E eu que tinha esquecido a minha garrafinha. Eu gosto dessas assim, que aí você pode ir. Então, gente, eu cheguei aqui na escola, estou muito envergonhada, porque eu não conheço nada daqui. Estou aqui com minha prima, minha amiga. Isso aí. E é isso. E quando eu vou entrar na minha sala, eu sou da sala 14. Aqui tem 14 salas, gente. Muitas pessoas. Agora estamos indo para a sala. Super interessante, né, amiga? Gente, tomara que passe rápido. Quantas horas já é? Agora é uma hora. Não tocou o sinal, tocou? Acho que tocou. Eu não ouvi, eu sou uma impressão. Gente, essa escola é muito grande. Quando eu estava indo embora, eu quase me perdi. Porque eu marquei de encontrar minhas amigas no corredor. Acho que eu recriei, dura 30 minutos. Na minha chique, a escola durava 20. Aí as pessoas sabem, meu vídeo e a maioria aparece, né? É tudo bom. Gente, eu estava vindo aqui para a minha sala, né? Mas assim, eu quase me perdi. Eu era proceito para baixo, eu fui para cima. Agora eu estou sozinha, consigo gravar melhor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu estudava na minha antiga escola, assim, eu não estava nem aí para as pessoas, se me vissem gravar. Só que eu acho que é porque eu estou em um ambiente com mais pessoas e tal, mas... Sem problemas. A menina falou que o recriei durava uma hora. Eu falei que era... Não, eu queria falar, olha, sabe que a hora é responsável? A culpa não ainda. Eu falei que o recriei acabava lá 4 horas. Aí bateu o sinal que horas 3,50. Nossa, mas é muito rápido. Então, gente, acabou a aula agora. Eu achei que passou, tipo... Não achei que passou devagar, mas eu também não achei que passou muito rápido, sabe? E aqui toca o sinal, no intervalo de aulas. Na minha antiga escola, tudo acaba no recreio e no final da aula. E agora eu estou subindo aqui... Para ir para o portão, para ir para o escolar e para ir embora. Não teve muita coisa assim. Eu só tive duas aulas de história, duas de português, uma de educação física. Eu estou me sentindo muito estranha saindo aqui, porque a minha escola é aqui próxima, sabe? Gente, agora eu estou indo... Não, hoje eu estou indo não. Eu estou no escolar indo embora. A aula foi muito boa hoje. Mas ontem não foi tão legal. Mas hoje foi bem legal. Fiz várias amizades. Fiz uma pessoa muito social, sabe? Muito social. Então, gente, eu cheguei agora. Olha o estado do KPU. E a aula foi, assim, normal. Eu acredito que tem aqueles dias que ou a sua aula é muito boa, ou a sua aula não é nada boa. Ai, eu olhei atrás. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, eu não mostrei o look, mas eu estou com essa blusa, essa calça, que eu não sei qual que é a malha dela. Enfim, apareceu, mas não tem problema. E esse foi o vídeo, gente. Gente, eu estava com tanta coisa na cabeça que quando eu fui, quando eu encostei na minha orelha, eu percebi que eu só estava de um brinco. Olha isso. Então, assim, se vocês notarem, relevem. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já clica em gostei. Comenta aí como foi o seu dia de aula. O meu foi normal, sabe? Não passou muito rápido, mas também não passou muito devagar, sabe? Não foi aquela lerdeza. Mas também não foi muito rápido. Tipo, uou! Passou. Comentem aqui também se vocês preferem estudar de manhã ou de tarde. Eu não lembro como é estudar de manhã, mas eu acho que é melhor porque passa mais rápido. Enfim, você pode dormir nas aulas. Bom, não sei, né? Eu lembro que eu dormia e tal, mas ano passado eu também dormia e estudava de tarde. Mas enfim... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até quarta-feira e beijão pra vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho